Moradores do setor Água Branca em Goiânia denunciaram no início desse mês que uma cisterna aberta perto de um semei estava tirando o sossego da população. Além disso, uma área de preservação ambiental também estava cheia de entulho. A Prefeitura de Goiânia prometeu resolver o problema. Aqui você sabe, promessa é dívida. E nós voltamos lá com o repórter Giovanni Azara para verificar o que foi resolvido. No início desse mês, o Jornal do Meio Dia mostrou a reclamação de moradores do setor Água Branca aqui em Goiânia. A população denunciava que uma cisterna e uma caixa de esgoto estavam abertos ao lado de um semei e uma escola, trazendo riscos para as crianças. Os buracos estavam em um terreno onde casas foram demolidas pela Prefeitura por estar em uma área de preservação ambiental, que faz parte do Parque Pedro Saloimã Melo, inaugurado há dois anos. No dia da exibição da matéria, a AMA, Agência de Meio Ambiente de Goiânia, disse que havia enviado uma equipe até o local para resolver o problema. Pois é, e você sabe, aqui no Jornal do Meio Dia prometeu, tem que cumprir promessa é dívida e nós viemos aqui de volta no setor Água Branca para conferir se o problema da cisterna foi resolvido. Olha só lá, o Elinho vai mostrar para vocês. Lá foi aterrado, ou seja, aquele problema da cisterna que estava aberta, que trazendo risco para a garotada que mora e estuda aqui perto, foi resolvido. Mas parece que nem todas as reivindicações dos moradores foram atendidas, não é mesmo, Anny? Sim. A cisterna é uma consequência da demolição, né? E como a demolição não foi feita por completo, ela ficou dessa maneira, que estava, né? E se vocês olharem aqui na área, por consequência da não finalização da demolição, tem restos de construção, as pessoas estão aproveitando para jogar lixo, então está se tornando um depósito de lixo, não uma recuperação de meio ambiente que era proposta mesmo da AMA, né? E como o lote não foi limpo completamente, as pessoas aqui da região estão aproveitando para jogar lixo aqui nesse local. Os moradores relataram para a gente que esse colchão aqui, olha só, foi jogado após a visita da prefeitura. Um pouco mais embaixo do local onde as casas foram demolidas, de acordo com os moradores, haviam várias nascentes. Elas foram desaparecendo à medida que as casas eram construídas. Mas essa é outra preocupação por aqui. Tudo isso aqui é uma nascente com várias veias de águas que poluíam, poluíam não, aumentavam a água e tornavam o corrigo à água branca. Infelizmente está essa regrada. Então nós pedimos um apelo, pelo amor de Deus, povo da AMA, do Estado, seja quem puder ser, apareça para nos ajudar a salvar. Vocês sabem, sem água nós não somos ninguém. Nós, nossos filhos, nossos netos, precisarão, e está bingoando, está pedindo, pelo amor de Deus, me salve. Pelo amor de Deus, o Jornal do Meio Dia também pede. Nós recebemos a informação da AMA de que uma equipe foi a este local e nós queremos saber qual o resultado dessa visita, inclusive falando hoje ao vivo com o diretor de Parques e Unidades de Conservação da AMA, Ormando Pires, daqui a pouquinho ao vivo no Jornal do Meio Dia. Pois é, a população precisa ter mais consciência, precisa preservar as nascentes, que nascentes são vida. É dali que sai a água que a gente bebe, que a gente joga nas plantas, que a gente vive aqui nesse planeta, não tem outro caminho. Sem água nós não vamos viver. Agora, nós temos um projeto que chama Recuperação de Nascentes, nós temos a grande parceria da AMA, a Agência Municipal do Meio Ambiente, e nós não vamos parar. Nós sabemos que tem dezenas de nascentes aqui em Goiânia, muitas delas com problemas, então nós vamos dar as mãos. E o senhor Itamar, nós estamos juntos nessa briga de vocês, para que a gente possa salvar o maior número possível de nascentes. A gente conta com o senhor, a gente conta com a participação da população, no sentido de salvar, de recuperar essas nascentes. É um projeto que eu tenho muito orgulho, que a TV Serra Dourada está fazendo, vai dar certo, já está dando certo, e nós vamos realmente cruzar Goiânia inteira para salvar nascentes. Já temos grandes aliados, que são esses moradores que se prontificaram em denunciar e estão preocupados com esse problema tão grande.